olá família hoje eu trouxe vocês aqui para conhecer o parque buller marques o famoso parque da cidade vamos ver como é que está aqui por dentro aqui vou virar essa câmera aqui o famoso parque da cidade é um parque muito bonito e vamos ver mas parece que está vazio vamos ver aqui é isso aqui antigamente eu creio não tem certeza posso tá falando besteira mas eu acho que era uma tecelagem e acabou virando um parque da cidade é tirada aqui e deixar em minhas mãos é melhor para carregar o bolso e muita coisa para carregar e a entrada e que a programação programação de natal a programação de natal e na volta rápida para ver se ainda vou drone hoje ainda e vocês podem entrar e está liberado que o pessoal falar aqui fora e a minha frase e olha fizeram uma rampa de skate que isso aqui não tinha antes aqui ó olha que legal essa rampa de skate que ela não tinha aqui foi feita pouco tempo e lá direita que a gente tem um campo campinho ali a área dos pet e essa rampa de skate que ela não estava aqui não e aí ó que legal e é novidade ó e eu pelo menos não lembro de dessa rampa aqui e aí eu estou aguentando bastante não sei como é que vai sair o áudio espero que saia saia de acordo estava esperando chegar o microfone e gravar junto aqui só que o rapaz demandou para entregar o parque da cidade o parque da cidade o Beto Bole Marx e irgendwann vou arrancar o pi stato oi o que o Party agora vocês agora vocês aqui o o uma raiva antiga aqui, muito gostosa que gostoso seria com a família, passar um sábado, um domingo São os árbitros campos que tem bastante, vou dizer parques, mas tem bastante área verde tem aqui, tem o parque Santos Dumont, também é muito interessante aqui tem um índio, na própria árvore, interessante esculpido da madeira, um homem de Ife, África tem bastante dessas coisas aqui e pra frente tem mais um no parque Santos Dumont, foi inaugurado também agora há pouco tempo a casa de Santos Dumont porque antes de dar um passado ali, vamos ver o que diz aquela placa ali comemoração aos 500 anos do Brasil, 25 de abril de 2000 uma pátria comemorativa do Brasil tomou uma água com leão feita na madeira também, é legal né tem uma árvore tombada tem um leão aqui ó legal temos um leão aqui ó o fogo folclore o fogo folclore porção natureza uma delícia Que delícia! Música Tô gravando em 1080 60 fps Porque o computador Não está muito bom Para poder renderizar vídeo Nem 4K Nem 2.7K Mas 1080 Já é uma Um HD Uma resolução muito boa É a mesma que Que é usada no Youtube Então não vai fazer muita diferença Vai pegar aquela árvore ali Bem no meio do gramado Uma árvore enorme ali Um 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 Ecobinquedoteca Vejam como é grande a extensão dele É muito grande É muito grande É enorme Residência Olívio Gomes Esse Olívio Gomes aí Olívio Gomes Esse nome não é estranho Esse Olívio Gomes ele não era o O rapaz da Emblaer lá Ah não, é o Iris O Iris Silva da Emblaer Vou fazer uma fusão aqui Não sei se vou usar lá Tchau 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 Mata Olha que lugar gostoso, cara. Olha isso. Olha, até para brincar com o drone aqui, hein? Será? Vamos levantar o drone aqui. Pode dar umas brincadeiras aqui. Vou continuar o passeio aqui. Vou dar uma voltinha com o drone. Vou continuar o passeio aqui. Começando aqui o parque. Vou levar a área aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver o que tem dentro dessa lagoa aqui. Olha, está bem cheia, velho. Olha a tartaruga ali, olha. Nossa, desceu. Tinha uma tartaruga ali. Um pato aqui, olha. Um pato. Vamos ver o que tem para cá. Vamos virar assim para não ficar contra a frente do sol. Vamos virar assim, né? Vamos ver o que será que tem ali, aquela cobertura. Olha o que tem aqui. Vamos ver o que será que tem aqui. Essa é a gente para em cima. Vamos ver. Isso aqui nessa caixa. Vamos ver o que será que está aqui. Tem uma escadinha que sobe aqui. Aqui o que será em cima. Aqui, nesse laguinho aqui. Eita lugar. A água tá muito turva, não dá pra ver o que que tem na água. Mas ali tem um bicho, só não se identificar que bicho que é, pra mim é uma tartaruga. Uma lá que aponta a cabeça pra cima ali, a outra ali, olha. A água tá tão longe. A água tá tão longe. Mas era pra tá mais notado, né? Olha que delícia aqui, ó. Vem, faz um piquenique. Contemple a natureza. Esquece dos problemas da vida. Agora que eu vou sair aonde, já me perdi no parque já. Já me perdi no parque. Já não sei pra onde eu tô indo. Tchau. 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 Você viu a dimensão dele? Tamanho desse parque. Sol na natureza. Tchau. 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 crowdfunding do skate ali. Tchau. 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 E aí E aí E aí E aí guarda, um baita ali ó, um guarda não acho que eles viram andar tudo junto, eles viram andar separado né e aí 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 A gente faz um voo rápido aqui e eu te vejo na próxima. A gente faz um voo. 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 Let's go. A gente faz um voo. 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 A gente faz. A gente faz. A gente faz um voo. 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 A gente faz um voo.